Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed, criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui no 5.0, no ICC. E entrou, vou jogar aqui D4, é 5. A impressão que eu tenho quando o jogador joga esse gambito England, é que ele tem só uma posição, uma armadilha, né? Ele joga só para isso, esse aqui não. D6, ok. Vamos enfrentar esse gambito aí. Vamos jogar um fianchetto aqui. Jogar 100 peões. 100 peões no centro. Um jogo mais contido. Ah, rock grande. Rock grande é uma boa. Vou continuar jogando aqui mais contido. Quero jogar C3. Ele é daqueles agressivos, né? Agressivinhos. O jogador quer criar um pânico aí no blitz, né? Vamos fazer aqui também, né? Uns avanços aqui. Tá, se cavalo toma, eu vou tomar de peão. Isso aí. G4, ele está sacrificando, né? Vamos lá. Certo. Tá bom. Vamos aceitar o desafio dele aqui. Ele está tomando aqui. Eu vou tomar. Está aqui em alas apostas. O que vai acontecer? Aconteceu isso. Isso eu já estava querendo jogar aqui. É ameaçando mate, né? Como é que ele defende isso? E ali eu espero defender, né? Ameaçando mate. Ele defendeu assim. Não sei, viu? Defendeu de um jeito. Agora ficou tático o negócio. Vamos jogar esse. Fazer um pre-move aqui. A gente tem que ter a tranquilidade de contar os tempos, né? Acho que esse aqui foi muito forte. Ataque e contra-ataque. Essa partida... Bom, tem pouco interesse teórico. Apenas a gente vê como jogar contra esse gambito. O pre-move ali já ajudou. Ele pode dar um bispo H2. Ele conseguiu fazer algo com o tempo aí, né? Mas espera aí. Esse rei toma. Dá uma cheque. Tem que ver de uma maneira que ele não tenha cheque depois. Eu acho que é rei F1. Talvez o mais seguro. Pre-move. E ele não tem cheque. Estou ameaçando tomar aqui. Dois mates. Se ele toma, eu tenho um mate. E se ele defende... Se ele toma o peon... Eu tenho dama, cheque. E vou ter mate. Entendi. Nossa, que beleza, hein? Cheque. Cheque. Muita calma nessa hora, né? Dama toma. Ele não tem cheque. Então... Dama toma. Não tem cheque. Essa... É a minha tranquilidade aqui. Sabendo que não tem cheque... Eu posso criar ali... Uma rede de mate. Vou jogar lance tranquilo agora. Cheque. Agora sim. Cheque. Cheque. Sempre pensando. Não tem cheque. Agora eu vou ameaçar a dama e um mate. Vamos ver. Não tem cheque. Segurança do rei... Analisada... Concretamente, né? Não é uma avaliação. Sempre vendo... Se não tem cheque... E sigo meu ataque. Agora se ele quiser jogar com uma dama a menos... Aí já é outra questão, né? Se eu jogar rei d7... Ou mate. É... Foi uma partidinha que deu uma certa tensão. Isso aqui acontece muito... Jogadores muito especializados em gambitos... Em ataques com H5, H4 ou H4, H5. E esse jogou diferente. Jogou esse gambito em England. Geralmente eles tentam pegar numa armadilha... Que eu vou mostrar na análise lá no chess.com. Bom, vamos aqui carregar o PGN. E obter o relatório da partida. E vamos ver a teoria. Que deve ser muito pouca. Mas tem uns perigos aqui. Esse é o gambito em England. Pion toma. Aceitar o gambito, né? Vamos ver as transposições... Que pode haver. Se jogar é 3. Pion toma. Pion toma. D5. É a variante das trocas da francesa. Vamos ver outra transposição. Se eu jogo esse... Pion toma. Pion toma. D5. É gambito da dama. Variante das trocas. E por aí vai. Podemos pensar em transposições. Até... D5. C5. Defesa. Benone Tcheca. Bom, vamos ver a linha principal, então. D5. D5. Ele está dando também aqui... O mais jogado, pelo menos por transposições, é o gambito escocês. Mais uma transposição. Uma forma de enfrentar esse gambito aí. Mas a outra forma é capturando aqui. Ele veio aqui, cavalo F3. Então... Esse lance aqui é onde tem a armadilha. Vou mostrar a armadilha. Muitos jogam só por causa dessa armadilha. Atacou. Deu cheque. Atacou o bispo. Tem que voltar. E quando toma aqui, o erro é jogar ex. Que parece bom, né? Está defendendo a torre. Mas aí vem ex. Se toma, ganha qualidade. E se joga dama D2, bispo toma. Se tomar de cavalo, perde a torre. Ele pensa assim. Vou tomar de dama que eu defendo a torre. Aí leva esse matezinho aqui. Surpresa, né? Mate com oito lances. Essa armadilha que muitos jogadores se baseiam no jogo é muito. Pouco, né? Mas esse aqui não. Ele jogou D6. Aí sim, jogar como um gambito. E ver o que pode ter aqui de compensação. Joguei G3. É um dos lances. Não, é um lance. É o único lance ali, né? Tem uma partida de cada. Então a teoria é praticamente inexistente aqui. Vamos clicar em análise. Já dá uma vantagem. Por causa do peão. Mas não é um ponto. Então ele está vendo um pouquinho de compensação. 98%. Já vai dar aqui as mensagens que eu gosto tanto, né? Erro grosseiro. Mas às vezes ele até que dá umas... Ó. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Ele diz que bispo... Vamos ver nesse aqui. D6. Ele diz que esse é o melhor. Ah, lance de livro. Tá bom. Pensei que ele estava falando que era uma imprecisão. G3 é bom. Cavalo C3 é melhor. Tudo bem. Nada de... Dama S7 é excelente. Cavalo F6 é melhor. Rock é bom. C3 é melhor. É. C3 é interessante mesmo. Esse é o melhor. Fechando a coluna. H5. Lá vem ele. H3 é excelente. H4 é melhor. Pensou aí, hein? E olha, está dando um sinal negativo ali com... H4. Está vendo como é que é perigoso isso? H4 era uma boa tentativa, hein? Mas agora ele já vê uma pequena... Não, uma vantagem razoável e das brancas. Eu já não confio tanto aqui, talvez pela rapidez, pela profundidade. Eu acho que estou até parando de usar a engine. A gente tem que focar um pouco aqui nas ideias, né? E pegar o engine mesmo só para coisas extremamente concretas. Isso aqui ele achou que é a 4 a melhor. Olha, quase não mudou ali a avaliação. Esses sinais realmente... Esse aqui ele não gostou, não. Diz que é um erro. Esse também é um erro. Ele jogou meio automático. Erro também. Partida cheia de erros agora, hein? Erro. Sequência de erros. H4 é o melhor. Esse excelente G4 é o melhor. Ele não teme o sacrifício. Nesse momento, a partida está bem igual. Segundo a engine. Único, A toma B7. Senão ele teria ataque e eu não teria ali. Se deixar jogar B6... Então tem que fazer esse. E vamos ver. Bispo toma H3. É um erro. Ah, foi esse. Então o erro decisivo dele. Que agora vem com esse. Ameaço mate. Esse aqui é o melhor. Mas... Cavalo D4 já aparece ali. Duas interrogações. Caramba, eu achei que ele era bom. O lance, hein? O que é a confiança, né? Eu estava confiante aqui. Que estava jogando bem. Que estava bem. E o engine está dando uma pontuação ali. A torre toma D4, o que refuta, né? Ainda tinha, talvez, agora, né? Torre toma D4. C toma D4. Esse aqui foi duas interrogações. Cheque. E cavalo C6. Vitória perdida. Torre A7. Ele considera mais rápido. É. Nessas alturas, a precisão já vai... Já vai para longe, né? Mas, ainda assim, eu gostei. Gostei desse ataque e contra-ataque que aconteceu na partida, né? Muitos erros. E vimos que um gambito inocente aí pode ser extremamente perigoso, né? E esse momento aqui foi o que eu fiquei mais impressionado. Que esse aqui foi duas interrogações. Realmente, parecia muito bom. Mas, a continuação que ele teria que fazer... Ele não fez. Que seria Torre Toma agora. Então, esse agora... Vai ser um erro já. Ainda tinha oportunidade de Torre Toma. Apesar de que agora não dá vantagem para ele. E esse aqui foi o erro decisivo. Aí, eu tive aqui mate em 5. Um dama cheque. E... Dama B5. Reis C8. Torre A7. Eu fiz esse. Torre A7. Amate em 3. Ele considerou esse aqui vitória perdida. Por quê? Deve ter até um dama E2 aqui, né? Torre D6. Na verdade, ele está entregando a dama de outra forma. Aí, tudo bem, né? Chamar de vitória perdida... Quando é um lance que está ganhando, né? Isso dá a artificialidade aqui... Dessa linguagem, né? Que dá uma ideia errada. Não foi uma vitória perdida. Apenas escolhi uma outra maneira aí... De vencer. E... Tanto é que... Salvou a dama... Levou o mate. Aí, eu já ia me esquecendo. Vamos ver aqui... O relatório... 83.5... Era de se esperar mesmo... Três erros... Uma gafa... Uma vitória perdida... Tudo bem... Na próxima a gente melhora essa performance... E é isso... Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido... Até lá... Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música... Legenda Adriana Zanotto